Música Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa E o Em Movimento dessa semana está incrível Você sabia que agora quem atropelar um animal na cidade do Rio de Janeiro É obrigado a prestar socorro? A lei foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes E esse é o assunto do movimento legal E você, conhece o projeto Moradores de Rua e Seus Cães Que dá assistência aos pets de rua? No bate-papo de hoje eu vou conversar com a Camila Azevedo Uma das coordenadoras do projeto O Em Movimento está começando, não sai daí, movimente-se No bate-papo Em Movimento de hoje eu estou aqui com a Camila Azevedo Que é advogada, protetora e coordenadora do projeto MRSC A Camila é advogada Capixaba, moradora do Rio desde 2009 Ela atua como advogada, mas boa parte do tempo dela ela se dedica a esse movimento Desde 2019 ela atua nas ruas da cidade ajudando moradores em situação de rua E todos os seus animais, que é o objetivo desse projeto Hoje é uma das coordenadoras desse movimento Que começou em São Paulo em 2015, há seis anos E está presente em mais de 17 cidades do país Tudo bom, Camila? Tudo jóia, bom dia Bom dia, tudo bom? Menina, me conta um pouco sobre esse projeto O que o teu grupo faz? A gente sabe que é um grupo que cuida dos cachorros das pessoas em situação de rua Não é isso? Isso O que o grupo faz com relação às pessoas e aos animais? Moradores de rua e seus cães, a gente visa principalmente tentar levar um pouco de dignidade A essas pessoas que já são tão abandonadas e largadas à própria sorte A gente vai para levar uma palavra amiga para o tutor E a época de inverno a gente faz a campanha do agasalho Nas nossas ações a gente leva lanche Alguns deles vendem, a gente até chama de shopping chão Vendem alguns produtos, então eles sempre pedem Ah, vocês têm livros, vocês têm alguns itens nas casas Que não usem, que isso deles serve Então para as pessoas a gente tenta levar o mínimo Que é a comida, que é um agasalho E para os animais a gente faz todo aquele trabalho de vermifugação, vacinação E para a gente o principal, que é o trabalho de castração Então a gente tenta chegar até esse tutor e convencê-lo De quão importante é essa castração E na maioria das vezes as pessoas recebem muito bem esse pedido Então a gente tenta estar sempre nos bairros que a gente atua A gente sempre tenta passar para poder levar alguma coisa Para deixar a ração para o animal Para deixar aquele sanduíche para a pessoa que está precisando na hora Então é isso, é esse trabalho E a pergunta que eu vou te fazer agora, eu já até sei a resposta É mais difícil lidar com morador de rua ou com cão? Com pessoas Com pessoas, né? Principalmente pelo estado de vulnerabilidade que elas se encontram É muito complicado, você está a própria sorte na rua Então muitos não aceitam ajuda Muitos sentem vergonha pela situação Todo mundo tem uma história Ninguém está ali porque gosta de viver na rua Eu sou vida louca e eu quero viver na rua Não é, sabe? Estão muito feridos, machucados Então às vezes você chega para aquela pessoa Ele é tão maltratado que às vezes ele não consegue nem receber bem Aquele carinho Poxa, alguém está olhando para mim? Por que alguém está querendo me ajudar? Por que você acha que os moradores de rua A partir de um determinado momento Passaram a ter cães junto a eles Porque o que a gente percebe é que antigamente eram fatos isolados Você via cães abandonados e via moradores de rua Hoje eles estão juntos O que aconteceu? O que se deve a essa mudança? Muito pela proteção Inclusive que esses animais fornecem aos tutores Digamos assim É por incrível que pareça Existem casos de furto entre os moradores de rua A pessoa sai para poder buscar um alimento E quando volta a bolsa Cadê minha bolsa? Cadê meu agasalho? Então esses animais às vezes servem A pessoa está dormindo, está descansando Esses animais servem como uma proteção Porque se alguém chegar ali para poder fazer uma maldade O animal vai alertar aquele tutor Vai fazê-lo acordar Serve como cão de guarda então Exatamente isso Os nossos assistidos eles falam isso para a gente É a nossa proteção Meu cãozinho é a minha proteção Você acha que eles cuidam bem dos animais? Claro, guardando as devidas proporções Respeitando o fato deles também estarem em situação vulnerável Em situação de abandono, de fome, de tudo Você acha que existe ali um carinho pelos animais E um cuidado dentro dessas condições? Sim O nosso prazer em estar no projeto é justamente esse Eles tratam até melhor do que cuidam deles mesmos É muito bonito isso Ver o carinho, ver a emoção Ver o quanto eles ficam felizes de você chegar e levar um item para o animal A gente leva às vezes roupinha pet Eles ficam muito, muito felizes mesmo É tão positivo o retorno que a gente tem com esses tutores Com esses animais Que a gente vê que não é um trabalho em vão Vale a pena e a gente está aí para poder continuar Bom, vocês ajudam as pessoas com itens de higiene Com roupas, com agasalho, com comida Os cães com ração, com castração, com atendimento veterinário E de onde vem esses recursos? Doações 100% doação Todos nós, coordenadores e voluntários Nós temos profissão Não vivemos única e exclusivamente do projeto, infelizmente E tudo o que a gente faz Se a gente castra, se a gente vacina Se a gente medica Se a gente leva o lanche para a rua Se a gente leva água mineral É porque alguém doou Então o nosso trabalho só existe Porque existem pessoas que se importam E, ah, eu não posso estar na rua Mas eu posso doar Eu vou fazer alguma coisa para poder estar ajudando E é isso É um trabalho de formiguinha Um vai ajudando Totalmente pessoa física São as pessoas que curtem o projeto e doam para vocês Não, por incrível que pareça A gente consegue receber doações também Nós recebemos semana passada Uma mega doação de uma empresa Dia 15 vai chegar também Inclusive é uma doação do Chile para a gente Uma empresa de lá Está mandando alguns kits para a gente Então algumas empresas também Abraçaram o projeto E encontraram a gente de alguma forma E chegaram junto E através dessas parcerias Que a gente consegue estar nas ruas E ajudando essas pessoas E como foi trabalhar na rua Em plena pandemia? Como foi fazer esse trabalho? Doloroso Nosso projeto O foco dele Eram ações paradas na Carioca E a gente montava tenda Tinha um banho solidário Onde as pessoas entravam para tomar banho E enquanto os pets eram tratados A gente monta uma pet shop lá também Banho Tosa É muito fofo Atendimento para o humano e para o pet É muito legal Enquanto o humano está tomando banho O pet também está tomando banho É lindo É incrível É muito legal de fazer Só que por conta da pandemia A gente não tem autorização da prefeitura De estar fazendo um evento parado Porque lota Aquela praça da Carioca Fica bem cheia Então em março do ano passado No boom da pandemia Eu me incomodei demais De ver que Projeto parado Poxa Copacabana Aumentando demais da conta O número de pessoas nas ruas E me incomodei Comentei com a Bruninha Que é uma das coordenadoras também Depois veio Mônica Enfim Por fim Seis coordenadoras Mulheres Todos os dias Nós fizemos isso De março Até setembro Todas as sextas-feiras Andando pelas ruas Carregando Quilos e mais quilos De itens Pra pessoas e pets Foi lindo O que a gente fez Eu tenho muito orgulho Mesmo do que a gente fez A gente tem um grupo Dos voluntários São 55 voluntários Ah, eu não posso estar na rua Ah, eu moro com os meus avós Ah, eu sou do grupo de risco Mas eu ajudo Eu entro com vocês A gente conseguiu Com a UF Com o Laboratório de Veterinário Da Universidade Federal Fluminense Organizado pela professora Aline Todos os exames Em relação a sangue Exames laboratoriais Então vamos supor Ah, o cachorro Está pra ser castrado O tutor quer Você não pode Simplesmente chegar lá E vamos castrar E você tem que fazer um exame Pra saber se a saúde dele Tá tudo ok Você tem que ter um lar temporário Porque é muito complicado Você fazer um pós-operatório No meio da rua Né? É muito complicado mesmo Toda ação A gente vacina contra raiva E vacina de V8 Que é contra sinomose Parvovirose Parvovirose Exatamente Então assim Todas as ações A vacinação Pra gente Com a castração É o principal De onde você tira força Pra continuar Fazer esse trabalho De onde você tira força Pra sair todo dia Distribuindo sanduíche Ração pra cachorro de rua Vacinando cachorro de rua De onde vem? Menina É ter muito assim É amor Sabe? É amor É respeitar As pessoas Eu os vejo como Como os meus semelhantes mesmo Eu não acho que sou melhor Do que nenhum deles E é isso É você ter amor É você ter empatia É ter carinho É não deixar a peteca cair Porque é triste É exaustivo Mas é isso Aquela pessoa precisa da gente Então você saber que tem alguém Que depende do projeto E que depende do seu olhar É isso que te dá vontade Te dá motivação E não te deixa desistir O projeto de vocês é lindo Obrigada Parabéns Eu conheço já há um tempo A gente vai se encontrar no futuro Pra fazer alguma coisa junta Parabéns E muito obrigada Pela tua presença Eu que agradeço Obrigada demais Parabéns pelo teu projeto Obrigada Nossa Eu fico emocionada Quando eu vejo um trabalho Fantástico como esse É muito amor E envolvimento pela causa E você Já pensou em fazer a diferença? Se movimenta Adota um pet Existem milhares de bichinhos Aguardando uma família Não se esqueça Amigo, não se comprem Bom, agora veja Nossa cartela de adoção E a gente volta já já Depois dos comerciais Pra falar sobre especialidades Da medicina veterinária Fica com a gente Somos a ONG Paraíso dos Focinhas Em 10 anos de história Já ajudamos mais de 5 mil pelunas Com muito esforço e determinação Nos tornamos uma das maiores ONGs do país Com três sítios Enfermarias E áreas de lazer Abrigando 500 animais Entre cães, gatos e cavalos Você pode fazer parte desse lindo trabalho Você também pode salvar vidas de quatro patas Faça uma doação E aí Música A higiene do seu gato pode ser econômica, prática e natural. Com o CatBom, você despeja, coleta os torrões e descarta com segurança no vaso sanitário. Até a sua embalagem é 100% reciclável. Granulado Sanitário CatBom. Metacel Pet, composto por vitaminas e minerais, promove suplementação de nutrientes e é uma fonte segura de energia para os pets. Metacel Pet, ideal para animais atletas, convalescentes, gestantes e lactantes. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial, conte conosco. Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas, estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas, mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta, capital das cestas. Música Estamos de volta e vamos falar sobre medicina veterinária. A profissão foi regulamentada no Brasil em 1933 pelo então presidente Getúlio Vargas. Profissão que na realidade já era exercida desde que o homem primitivo começou a domesticar os animais. De lá para cá, muita coisa obviamente mudou e para melhor e continua mudando. Bom, na hora de procurar um veterinário para tratar do seu pet, você vai no especialista? No dermatologista? No oftalmologista? Não? Muita gente ainda não sabe direito como proceder, não é mesmo? Mas a gente vai entender agora como procurar um veterinário especialista com a veterinária Juliana Trigo. Música E o tema de hoje é especialidades da medicina veterinária. Nós conversamos com a doutora Juliana Trigo, que é veterinária da Orofino, para esclarecer sobre esse assunto. A primeira pergunta é a seguinte, como se especializa na medicina veterinária? Os médicos veterinários estão buscando cada vez mais as especialidades. Para adquirirem mais conhecimento, para terem uma carreira profissional mais promissora. E obviamente quem ganha com tudo isso são os pets. Mas como se especializa em medicina veterinária atualmente? Através de cursos. Pós-graduação, mestrado, doutorado. Esses cursos são oferecidos pelas faculdades de medicina veterinária e outras entidades também. Lembrando que para o médico veterinário adquirir o título de especialista, ele precisa ser aprovado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Como está a especialização no Brasil com relação a outros países? Bem, Dani, comparando com um país de referência, como por exemplo os Estados Unidos, o Brasil ainda tem um campo enorme de crescimento com relação às especialidades. O que eu quero dizer é que os médicos veterinários ainda precisam buscar cada vez mais especialidades. Nós temos muitas oportunidades ainda, tanto para crescimento em número de especialistas, como também de cursos oferecidos no país atualmente. Há novas especialidades surgindo? Quais são elas? Sim, felizmente estão surgindo novas especialidades, como por exemplo, especialidade em comportamento animal, em nutrição animal, gastroenterologia, nefrologia e várias outras. Essas estão, por enquanto, emergentes e nós acreditamos que vai crescer cada vez mais. Quais são os cursos e especializações disponíveis no estado do Rio de Janeiro? Olha, não somente no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Nós temos especialidades, cursos de especialização para clínica médica de pequenos animais, cirurgia de pequenos animais, dermatologia, oftalmologia, oncologia e algumas outras. Então, basta o médico veterinário buscar uma entidade especializada ou uma faculdade de medicina veterinária e buscar o seu curso que mais goste e a área que ele queira se especializar. E para finalizar, doutora, como um tutor deve se orientar para procurar um especialista? O tutor, ele pode se informar com um médico veterinário que ele já está acostumado a ser atendido sobre a possibilidade de um atendimento com um especialista, dependendo do caso ou do problema que o animal dele apresenta. Mas também ele pode se informar em pet shops, ele pode buscar clínicas e hospitais veterinários que têm especialidades, como também hospitais escola, ou seja, hospitais veterinários que estão inseridos dentro das universidades, que ali também ele vai encontrar vários tipos de especialistas. Muito obrigada pelas informações. A gente fica aqui com o quadro Saúde em Movimento. Lembrando que semana que vem a gente tem um encontro marcado. Até lá! Obrigada, Juliana, por todas as dicas. E não se esqueça, na Clínica Paraíso Super Pet, estamos sempre preparados para receber seu peludo. A clínica fica na Barra da Tijuca e tem a melhor estrutura da região, com profissionais atendendo 24 horas por dia. Vem nos conhecer. A gente agora vai para os comerciais, mas antes você já sabe. Vamos com a cartela de adoção. Ajude nossos bichinhos a encontrar uma família. Divulgue. A gente volta já já. Movimente-se. Já pensou em encontrar em um mesmo lugar tudo aquilo que você precisa para cuidar do seu melhor amigo de quatro patas? Clínica veterinária, banho e tosa, loja e internação 24 horas. Aqui no Paraíso Super Pet, nos orgulhamos de oferecer um atendimento de primeira, que seja acessível, com profissionais experientes. E o melhor de tudo, é que destinamos 20% do lucro para apoiar o tratamento dos animais desgatados pela ONG Paraíso dos Cucinhos. Entre em contato para saber mais sobre os nossos serviços. Super Rifa da ONG Paraíso dos Cucinhos. Você ajuda no tratamento de peludinhos e doses especiais e ainda tem a chance de ganhar um carro. Venha participar. Só selecionar os números que deseja, escolher a forma de pagamento e começar a torcer. Boa sorte a todos! Ative o C2, formulação com colágeno tipo 2 e minerais para animais geriátricos, em crescimento ou em condições especiais. Multiplicar momentos inesquecíveis é o que move essa relação. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial. Conte conosco! Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas, estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas, mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo e presenteando quem você gosta, capital das cestas. Legenda Adriana Zanotto Segundo o sistema Urubu, maior rede social de conservação da biodiversidade brasileira, ocorrem cerca de 17 atropelamentos por segundo em todo o território nacional. O maior índice está na região sudeste, responsável por 50% dos atropelamentos. Na maioria das vezes, quem atropela foge, sem prestar socorro. Mas agora, quem atropelar um animal nas ruas da cidade, vai ser obrigado a socorrer. A lei foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes e a punição é para motoristas, motociclistas e ciclistas. E esse é o tema do Movimento Legal de hoje, que traz a veterinária advogada Simone Rivera, que é especialista em direito dos animais. Oi Simone, tudo bom? É um prazer receber você aqui para esse bate-papo. O prazer é meu. Estou imensamente feliz de poder ajudar. Ah, imagina. A gente que fica feliz em contar com a tua participação. Me fala uma coisa. Quais são as medidas que os motoristas devem tomar ao atropelar um animal, de acordo com essa nova lei? De acordo com essa nova lei, a 6884, de abril desse ano, o motorista passa a ter a obrigação de prestar socorro ao animal. Como é prestar socorro? É um socorro imediato, dependendo do tipo de lesão que o animal tem ali na hora. Ah, foi só um machucado, o animal não está se mexendo. Ele deve ou chamar a entidade pública responsável pelo resgate dos animais, se um caso for muito grave, ou se o animal for muito agressivo, ou se ele não souber como fazer, ou se não, ele tem que prestar socorro direto mesmo, imediato, levar numa clínica veterinária e prestar assistência, além de ficar responsável por arcar com todas as despesas decorrentes do atropelamento. Se eu sou uma pessoa comum e eu vejo uma pessoa, um animal sendo atropelado e a pessoa negando socorro, que providências eu devo tomar? Porque isso acontece muito. Muito. Aí, a pessoa que assistiu ao atropelamento, mas não pôde fazer nada, pode anotar o número do veículo, ir à delegacia e fazer um boletim de ocorrência. No Rio de Janeiro, a gente pode fazer denúncia pelo 1746, que é da prefeitura. A gente tem delegacia especializada em defesa dos animais. Que é a DPMA, né? Isso, a DPMA. E tem a SMPDA, Secretaria Especializada de Promoção e Defesa dos Animais. O 1746, ele mesmo já encaminha para esses órgãos. Mas, por isso, a gente tem dados mínimos. Como, provavelmente, quando a gente vê um animal atropelado, a gente não conhece a pessoa. Então, você não tem como pegar CPF e tal. A placa do veículo vai ser de fundamental importância nesse momento. A senhora estava me dizendo antes que, na verdade, não existe hoje uma multa dentro dessa lei para quem descumprir essa obrigatoriedade. Como assim? Como funciona isso? O que acontece? Hoje a gente tem uma lei que não tem regulamentação. Ela é uma lei geral que traz a possibilidade de multa, mas não comina multa nenhuma. E ela deixa em aberto que uma outra lei venha e faça a regulamentação dessa lei. Essa outra lei traria a combinação legal, né? Quer dizer, qual seria a multa imposta, quem iria fiscalizar, onde denunciar, que canais que seriam abertos para esse tipo de denúncia. A gente pode dizer que essa lei hoje não tem nenhum tipo de validade. Porque se ela não tem uma punição, ela não tem a especificação da multa, a gente pode dizer que ela é completamente inócua, né? Ineficaz. Ineficaz. Certo. É, assim, juridicamente ela ainda é ineficaz. Ela pende de regulamentação. Mas, para o direito animal, eu acho que qualquer coisa que dê força para a pessoa, falar, olha só, você está descumprindo a lei, tem uma lei aqui, você omitiu socorro, você não cumpriu a lei, você já dá mais base, mesmo que você não tenha uma sanção legal, né? Uma multa ou nada, por essa lei municipal, você já tem mais argumento para quem vai fazer a denúncia. Mesmo que essa lei municipal não tenha sanção, ainda existe o artigo 32 da lei 9605, que é a lei de crimes ambientais. E essa lei determina, assim, a sanção. Que atropelar e não cuidar, quer dizer, privar o animal de assistência veterinária quando ele precisa... É maus tratos. É crime, exatamente, é maus tratos, é crime de maus tratos. E tem pena de dois a cinco anos. Se resultar em morte, aumenta de um terço a um sexto. Vamos sair um pouquinho, então, das leis, já que a gente está percebendo que a gente tem mesmo que botar a mão na massa, né? Vamos falar agora de uma pessoa que está passando na rua e que vê um animal que foi atropelado e que está ali sem socorro. Como pessoa, o que ela pode fazer? Teoricamente, deveria poder levar direto para o hospital municipal. Que a gente tem um hospital aqui municipal, o Jorge Weitzmann, mas ele trabalha de uma forma com senha, com número, não tem emergência e tal. Então, em caso de atropelamento hoje, na realidade do Rio de Janeiro, o ideal é que a pessoa promova o resgate do animal e leve para uma emergência, para um hospital veterinário mais próximo, né? E que tenha emergência. A minha preocupação fica na remoção desse animal, porque você não pode pegar no colo, enfiar numa moto e sair correndo. Porque você pode causar mais danos e mais lesões no animal, né? Então, assim, para resgatar um animal vítima de atropelamento, onde uma pancada, seja carro, seja moto, seja motocicleta, você sempre tem um trauma muito contundente ali. Normalmente, ou é quarto posterior, né? É quadril, ou é tórax, ou cabeça. E aí, a possibilidade de fratura é muito grande, ou de rompimento de algum órgão interno. Então, você tem que manusear o animal da menor forma possível, sabe? O recomendado é apoiar o animal, seja ele que tamanho for, numa maca, numa porta de madeira, num pedaço de duro, rígido, para você evitar que ele se mexa muito, né? E que você tenha maiores danos aos órgãos internos. Se precisar, amarra o animal em escápula, né? Aqui na região do ombro, ou na região do quadril, a parte afetada não foi o quadril, para que ele permaneça imóvel. E se for animal muito pesado, porque às vezes é um cachorro de 30, 35 quilos, que não dá para você botar um lençol reforçado, ajuda, né? Uma pessoa de um lado, outro do outro, passa ele para o lençol, e leva para o veterinário, que é o responsável para tratar desse animal, né? E leva para o veterinário de emergência. É, nesse caso, só o hospital é veterinário mesmo. Entendi. E o mais perto, né? Não dá para ficar muito tempo, porque você pode ter lesões ali muito sérias, né? Um grande problema do atropelamento, falando como veterinária, é um rompimento de bexiga, um rompimento do baço, é uma fratura de costela que perfura um pulmão, e aí você tem quadros bem graves. E as clínicas veterinárias? Elas têm a obrigatoriedade de receber esse animal e dar atendimento gratuito? Qualquer clínica veterinária é obrigada a receber um animal numa emergência. Só que ela não é obrigada a fazer atendimento gratuito. Muito pelo contrário. É vedado pelo Conselho Regional e pelo Conselho Federal o atendimento gratuito dos animais. Porque, a menos que você queira, mas assim, é uma benevolência que você vai fazer. Não existe uma obrigatoriedade do veterinário socorrer animais de rua, atropelados, de forma gratuita. Mas há uma obrigatoriedade, em tendo uma estrutura física, e você podendo, porque não são todos os estabelecimentos veterinários que têm a autorização de receber emergência, você tendo essa capacidade física, estrutural, de receber emergência, você tem a obrigação, sim, de atender animal com emergência. E aí, depois, vai se discutir como se paga. Mas tem. E, se você me permite fazer só um adendo, existem dois projetos de lei federais, e aí, sim, você pode mexer no Código de Trânsito. Hoje em dia, elas correm apensadas. Os dois projetos de lei correm apensados. Um, ele visa alterar a lei de crimes ambientais para incluir o atropelamento como obrigatoriedade, como crime. E o outro projeto de lei, ele visa alterar o Código de Trânsito. Entendeu? Para passar esse crime de trânsito, o atropelamento. E aí, sim, eu acho que a gente vai ter uma efetividade. Se você altera a lei de trânsito, e você... Porque aí quem vai fazer isso é o governo federal, que tem a competência, e que ele pode instituir multa, aí eu acho que o negócio vai mudar de figura. Eu acho que vai ficar bom para os animais. Eu acho que aí vai ter uma eficácia melhor. Eu agradeço muito a sua presença aqui, sua presença online. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço por todas as instruções. A gente volta a bater outros papos sobre direitos dos animais, que esse nosso quadro é especificamente para falar sobre leis voltadas para a causa animal. Eu estou à disposição de vocês para quando vocês quiserem. A hora que vocês quiserem, é só me avisar que eu estou completamente aberta. Não a vocês, mas quem mais precisa de ajuda. Não tem problema, não me incomodo em nada em ajudar a causa animal. Que ótimo, te agradeço. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Difícil imaginar que precisamos de uma lei para que as pessoas passem a socorrer um animal atropelado por elas. Difícil entender isso, né? Mas ótimo saber também que agora não tem como fugir, não é mesmo? O envolvimento de hoje está terminando, mas a gente se encontra na semana que vem. Até lá, movimente-se! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto